Arte Pesca Licei, é aqui, é o registro bacana, é no Santuário Nacional de Aparecida, é lá, tem vários, são os peixinhos, ah, quanto é belo, é aqui, são várias cartas, eles estão lá, é de mansinho, que eles vão nadando, eles nadam bonito, é o nado, é o nado sincronizado, é das cartas, elas estão por todo canto, é aqui, é no Santuário, do Santuário Nacional de Aparecida, que é que está a fonte, é bacana, ela desce de mansinho, ela vai descendo, vai descendo lá pra baixo, os peixinhos gostam, por quê? Por quê que a água, a água é limpa, é oxigenada, é a natureza, está aqui, é no Santuário, Santuário Nacional, é de Aparecida, ah, tudo muito é belo, é aqui, é com Arte Pesca Licei, é bacana, é bacana.